Desmitificando vídeos Bom, você me marcaram no vídeo que foi conhecido como O maluqueiro que cava sua própria cova No vídeo sem saber que ele tá cavando a sua própria cova Tem um momento que os bandidos pedem para ele se deitar lá No momento que ele se deita e percebe que a cova na verdade era pra ele Ele se levanta rapidamente No vídeo a gente pode perceber que um dos comparsa fala pra matar imediatamente Mas o homem que tá gravando pede pra ele voltar pro local da cova E lá é efetuado o primeiro disparo O homem cai duro em cima da cova E lá o companheiro que tava do vídeo também Começa a dar pasada na cabeça dele Bom, como eu aviso em todos os meus vídeos Esse conteúdo é bem um pesado pra algum tipo de pessoa Mas pra quem acostumou